Foi muito bom conhecer a Marlene, eu lembro que a primeira vez, é até um fato engraçado, diz que o Paulo Ricardo, a Luciana Lessa e a Samy entraram lá na sala e já iam fazer o terceiro programa, e ela olhou assim e disse, e aí meninos, como é que foi a experiência, como é que está sendo lá no Nordeste? Aí o Paulo educadamente, é Marlene, com muita humildade, não usa essa palavra aqui não, humildade, tem que ir para cima mesmo, houve esse corte, essa brincadeira que até hoje a gente bate nessa tecla. Então a Marlene era muito direta, ela não tinha papo na língua, ela era uma pessoa curta e grossa, mas super astral. Eu sentei por duas vezes na sala dela, lá na mesa dela, e para mim foi assim um encanto, fiquei muito feliz. Eu saí dali como se eu estivesse vencendo, fazendo o último ano de faculdade de Direito, me sentindo super. O interessante é que pessoas como a Marlene, que tem essa trajetória junto com o artista, ficam fadadas ao artista, né? Se o artista encerrar a caminhada, obrigatoriamente tem que encerrar. O primeiro diretor do Silvio Santos quase passou por isso. Aí ele deu uma pedalada no Silvio Santos, foi para a Record, antiga Tupi, conseguiu vender algumas histórias lá, tentando me lembrar o nome dele. Porque você fica muito fadado. Não foi o Valentino Gozo, não, né? Será que foi o Valentino? Não, o Valentino mais recente, não é? O Valentino Gozo foi o segundo Bozo, né? Não, foi ele não. Pai da Bet Gozo? Não, 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 não. Não, não. O segundo Bozo. O primeiro Bozo foi quem? Eles sabem. O terceiro foi... Paulo Ricardo. Paulo Ricardo? Não, Paulo Ricardo não. O Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. Luiz Ricardo. SBT. E eu já andava por lá, né? Eu já era... Você era amigo e parceiro do Frank... Do Frank... Frank Aguiar. Frank Aguiar, não é? Isso. O Frank foi uma oportunidade maravilhosa, né? Tem uma história muito bonita. Você compôs para ele também, né? É, fizemos uma historiezinha aí. Eu passei dois anos, né? Fiz parte desses dois lançamentos. Saindo da Zanzibar, assumindo a gerência, ou a direção artística da AM Promoções. E o Assis Monteiro, quando eu cheguei, ele disse, Assis, eu tenho um desafio lá com o Frank Aguiar. Ele disse, vá-se embora. Vá lá. E depois você traz a experiência e vamos trabalhar juntos. E a convite do Natinho, né? Tá onde, poeta? Mas eu tô aqui no hotel. A gente tinha acabado de gravar o Achuxa. E estávamos indo para a Bahia. Erescê, né? Com a Zanzibar. E aí ele disse, não, poeta, não viaje. Fica aqui que a gente tá... A partir de hoje, de madrugada, vamos montar o repertório do Frank Aguiar. Um novo desafio. Ele acabaram de sair da Sonzun Sat. E a convite da Abril Music, na época, o primeiro artista, né? E aí eu aceitei... Depois veio o Falamã... É, aí veio uma sequência, né? Mas o Frank foi o iniciante do projeto. E eu fui muito feliz, porque fui convidado para fazer essa composição. Saí como carro-chefe, Mulher Madura. Primeira, né? Dentre umas 14, 13 faixas. É sua música. Sim, é. Fernando Monterrey, Natinho da Ginga e Frank Aguiar. E o nosso desafio era... A proposta era a vendagem de 500... Se vocês... Segundo a presidência, se a gente alcançasse o número de 500 mil cópias, já estava no lucro. Estava todo mundo empregado. Já ia para o próximo lançamento. E com três, pouco menos de quatro meses, a gente alcançou, então, 1 milhão e 800 mil cópias. Muito bom. Papai do céu.